Os átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, oh Deus, foi que eu nasci, oh Deus, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.